Olá pessoal, bem-vindo a nossa última aula Química Preparatória para o Enem, abordando um pouco sobre Química Geral e especificamente Estequiometria. Os objetivos da nossa aula é que vocês entendam os princípios da Estequiometria, já que mesmo tendo conhecimento apenas dos princípios, já é de grande ajuda na prova do Enem, realizar equação química com os dados fornecidos é de grande importância, já que a prova do Enem muitas vezes lhe passa os dados, lhe fornece os dados para que você elabore as equações químicas e entenda quais são os reagentes dos produtos da equação, desculpe, aplicar a equação química nos diversos contextos da questão, já que aqui a gente vai abordar alguns exemplos, tanto do que é importante como do que é aplicado na equação estequiométrica. Mas é importante você saber que existem outras formas de aplicar essas equações químicas. A introdução. A Estequiometria, no caso, ela trata justamente da relação entre os reagentes e os produtos em uma reação, com o auxílio de uma equação quantitativa. Então, seguindo os conceitos estabelecidos pela lei da conservação das massas, lei de conservação das massas, e, pela lei de proporção constante, a gente conclui duas coisas. Primeiro, a quantidade inicial em uma reação, a quantidade inicial de reagentes, vai dar origem a uma quantidade de produtos equivalentes. Se a gente tem uma quantidade X de reagentes, a gente vai ter uma quantidade X de produtos. Se a gente tem uma quantidade 2X de reagentes, a gente vai ter uma quantidade 2X de produtos. Certo? E, da mesma forma, a proporção desses reagentes vai ser sempre constante. Certo? Se eu tenho uma quantidade de reagentes, e ele produz 50% de um produto e 50% do outro, mesmo que eu dobre essa quantidade, mesmo que eu diminua essa quantidade, essa proporção sempre vai ser mantida. Como a gente pode ver aqui no nosso exemplo, a gente tem duas moléculas de água, 2H2O, e ele gerou 2H4, duas moléculas de H4, e uma molécula de O2. Se a gente dobrasse, a relação proporcional se manteria. Certo? E, da mesma forma, a gente pode observar que a quantidade de hidrogênios que a gente tinha aqui se manteve aqui. E a quantidade de oxigênio que a gente tinha aqui se manteve aqui. Vamos dar uma olhadinha da equação química, seguindo um pouco do modelinho estrutural. Então, como a gente viu, a gente tem duas moléculas de água. Certo? Cada molécula de água, ela possui 2H2 e 1O. Então, no total da reação, a gente tem 4H2 e 2O. Certo? Então, ao final dessa reação, a gente vai ter a mesma quantidade inicial. Certo? Sendo que essa mesma quantidade inicial, ela é mantida de acordo com a proporção, só que aqui a gente tem 4H2 hidrogênios, e aqui temos 2H2, certo? As grandezas químicas. É importante você ter um compreendimento básico sobre as grandezas químicas, já que elas são aplicadas na prova. A gente tem o mol, a constante de alvo grado, e a massa molar. Certo? O mol, ele se refere a uma unidade de alguma coisa. ele se refere a uma unidade, seja de átomos, seja de moléculas. Então, como aqui a gente pode até perceber pelo exemplo, ele pode estar falando de um mol de oxigênio ou de um mol de água. Então, ele está se referindo a, tipo, uma quantidade. Certo? Ele é muito comparado com o termo dúzia. A gente tem uma dúzia de tal coisa. A gente tem uma dúzia de ovos, uma dúzia de carros. Ele estabelece essa paralela. Ele está relacionado a uma determinada quantidade. Já a constante de alvo grado, ela está relacionada a uma quantidade de partículas em mol. Certo? Sendo que essa quantidade de partículas, ela segue a constante de 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Sendo que esse valor, ele pode variar. Já que, a depender da prova, ela tem de arredondar esse valor. Esse valor pode muitas vezes aparecer como 6 vezes 10 a 23 partículas. Certo? Então, a gente tem que em um mol, a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. E a massa molar? A massa molar, ela se refere à massa de um átomo ou de um conjunto deles. Sendo que a massa molar, ela pode se referir tanto, por exemplo, ao átomo de oxigênio, mas ela também pode se referir à molécula de água. E aí, no caso, vai ter a massa molar de todos os átomos que compõem essa molécula de água para compor a massa final. Sendo que ela é expressa por esse unidade de massa. Certo? Agora, vamos dar uma olhada na questão do ENEM de 2016. Antes de mais nada, essa resolução de questão é um pouco diferente das demais, que como as reações químicas que são abordadas em estequiometria são uma relação entre o reagente e os produtos como se fosse um cálculo, eu achei interessante a gente abrir um pouco melhor essa resolução para que vocês possam observar como funciona a elaboração da equação e como se chega à conclusão de alguns dos valores a qual a gente vai ver aqui. lendo o enunciado a minimização do tempo e custo de uma reação química bem como o aumento da sua taxa de conversão caracterizam eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais barato. Um dos parâmetros que medem a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar representado por R e dado em porcentagem. definido por R é igual a N produto sobre N reagente limitante vezes 100 em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio conforme a equação química. Vocês podem observar aqui vocês podem observar aqui embaixo a equação química que ele está tratando. A massa molecular em gramas mol desses elementos são hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, Na23 e o bromo 80. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de letra A 22%, letra B 40%, letra C 50%, letra D 67% e letra E 75%. A resolução. Vamos dar uma olhadinha em como a gente elaborou essa questão, como a gente chegou à resposta dessa questão. A gente tem os valores que nos foi dado anteriormente referente à massa por grama de cada um dos átomos, certo? Então, fazemos o seguinte, a gente tem o carbono que aqui ele está como 12, certo? Então, a gente pega e adiciona o seu valor aqui embaixo. Então, a gente tem o hidrogênio que tem massa que tem gramas por mol de 1, a gente coloca ele vezes 3 porque é a quantidade de hidrogênio que temos. mais 80. 80 que é o valor para o bromo, certo? E repetimos esse também para o NaOH e também para o CH3OH. Por quê? Porque a gente tem os reagentes e ali os produtos limitantes. Beleza. então, aqui a gente pode ver que para o CH3BR, bromo, a gente tem 95, enquanto que para o NaOH a gente tem 40 e para o CH3OH a gente tem 32. Esses valores que a gente tem aqui na borda, na conta da imagem, são a quantidade em gramas por mol deles, certo? Então, agora a gente faz um cálculo com cada um deles para descobrir a quantidade. Então, aqui a gente tem 124, 142, desculpe, 142,5 dividido para 95, sendo que esses 142, esse 80 e esses 32 foram formados pela questão anteriormente. Então, a gente dividiu por 95, aqui dividimos 80 por 40 para NaOH e 32 para 32 no CH3OH, certo? E aqui a gente tem os valores em mol. A gente tem 1,5 para CH3 BR, a gente tem 2 mols para o NaOH e a gente tem 1 mol para o CH3OH, certo? Então, a gente já pode perceber já de início o seguinte, na resolução, ele perguntou qual era o reagente limitante. Os reagentes que a gente tem são esses dois, certo? E por meio da equação, a gente pode observar que para produzir, o que acaba sendo mais limitante é isso, já que a quantidade dos produtos tem que ser igual para produzir uma quantidade igual de reagentes, certo? Então, a gente pode perceber que nesse caso aqui, a gente tem como reagente limitante o CH3 BR. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é o reagente limitante, basta reexecuação. A gente tem o reagente limitante que tem como valor 1,5 e a gente tem o N do produto que é 1. Vocês podem observar aqui no canto da imagem. Seguindo a fórmula, a gente tem que 1 mol dividido para 1,5 mol vezes 100 a gente tem 66,7% o que é aproximadamente 67 que é o valor referente à questão D. Essas são as referências da nossa aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para sempre ficar atualizados sobre um novo curso ou novas aulas. E avaliem o curso para que saibamos o que vocês estão achando.